O corpo de um homem foi encontrado no Rio Doce, no bairro São Pedro, na manhã dessa sexta-feira. O corpo apresenta sinais de violência na cabeça. A Vívia vai contar sobre esse caso, Vívia, por favor. Exatamente, Nico. O corpo apresenta sinais de violência na cabeça e a polícia está investigando se esse corpo que apareceu no Rio Doce é o mesmo de um homem que foi agredido durante a madrugada no bairro Santa Efigênia, depois esse corpo teria sido jogado no Rio Doce. Como eu mencionei, a polícia ainda está analisando esta possibilidade, viu? Segundo a PM, por volta de 2h40 da madrugada, uma câmeras do Olho Vivo registraram o momento em que um homem foi agredido a pauladas nas costas. Ele cai no chão, em seguida, dois homens continuam as agressões, atiram pedras várias vezes. Depois, as imagens mostram que esses dois homens pegaram esta pessoa e arrastaram até o beco. Depois disso, as câmeras não conseguiram capturar mais imagens de movimentação dessas pessoas. Um suspeito foi preso pela manhã. No carro dele tinha manchas de sangue, ele também tinha manchas na roupa. Mas disse para os militares que não seria manchas de sangue. Bom, o carro foi para um pátio credenciado e vai passar por perícia. A polícia continua essas investigações para descobrir o que de fato aconteceu e também busca pelo segundo suspeito. Nico, volto com você aí no estúdio. Por sua informação, vamos aguardar a apuração disso aí. Tudo indica, então, tratar-se de um crime, vítima de um crime.